Eu sou diretor-geral da Alaturka Pedras Naturais. Falar um pouco da Alaturka é uma empresa de direito angolano, 100% angolano. Começamos com o projeto em 2007, mas era o tempo das importações. Importávamos a volta de quase 12 a 3 mil metros quadrados por mês para poder distribuir para o mercado nacional. O processo das rochas ornamentais é muito delicado. Nós também quando entrámos no projeto não sabíamos de muita coisa e que agora estamos a aprender. Estamos a criar parcerias internacionais para a formação dos quadros também nacionais naquilo quanto são os desafios das rochas ornamentais. Graças a Alaturka eu consegui o meu primeiro emprego e também falo do aprendizado. E graças a isso eu consegui crescer profissionalmente. Porque quando eu vim para Alaturka eu não tinha conhecimento de pedras, não sabia nada de máquinas. Quando eu comecei a trabalhar na Alaturka, a minha vida deu mais um passo para frente. Eu consegui formar meus filhos. Mudou muita coisa na minha vida mesmo. A Alaturka tem servido não somente como uma empresa, mas como uma escola. Que forma jovens na área de eletromecânica, técnicos de máquinas industriais de alta potência. Estamos a falar de técnicos que estão a ser formados para acabamento da pedra. Desde que eu comecei a fazer parte desse grupo, dessa empresa, minha vida foi melhorando dia após dia. Como as coisas que eu achava impossível, que tornaram possível. Hoje eu consigo pagar a escola dos meus filhos, pago renda, consigo fazer alguns negócios através daqui mesmo, do dinheiro que eu consigo da empresa. Então, teve um grande impacto na minha vida. Tenho também que parabenizar a empresa pela oportunidade que me deu. Espero que continue a fazer isso comigo também com outras pessoas. Porque acredito que existe muita gente como eu que espera dessa oportunidade que a empresa me deu. O impacto que a empresa Alaturka teve na minha vida é muito significante, é muito grande. Consegui também ser um homem formado. Tive uma formação em primavera e também fiz uma formação em Excel avançado. O Banco Bay tem a visão de desenvolvimento, não é? Um banco que eu acredito que tem a visão de desenvolvimento. E vou dizer que foi o Banco Bay quem acreditou para que Alaturka se tornasse o que Alaturka é hoje. Acreditamos que o Banco Bay não é simplesmente um banco. O Banco Bay é um parceiro do projeto da Alaturka. O Banco Bay é um parceiro do projeto da Alaturka. Amém.